Eu disse, mas eu vou fazer isso, acústico Lá quando eu falei pra dona Ivete Eu disse, tu tá louco, isso não vai dar certo Eu disse, não me interessa, é o que eu vou fazer Eu rodei, tá todo mundo Correndo pra lá, eu quero correr pra cá Eu acho que aqui o caminho tá mais limpo pra mim Fazer um disco acústico Ah, mas como é que é isso? Violão, vai ser violões Percussão, baixo Acústico, baixo alão acústico Caíta, bate-papo Conversa E tocar o sucesso do rodeio Fazer um arranjo Aí eu disse, isso não vai dar Mas quem é que vai querer Todo mundo quer pular, todo mundo quer gritar Todo mundo quer cantar Mas eu não sou todo mundo, dona Ivete Eu quero outra coisa Eu quero correr campo sozinho, não acompanhado Se eu vou ali correndo na multidão Vai que eu piso meus carcanhares e me atropela Ah, tem Tem, tem A probabilidade do outro lado é bem menor De dar uma zebra E fizemos, né cara E quando saiu o nosso disco Eles estão vendendo bem, sabe Não foi como essas mamas que fazem ao vivo Porque daí, ah Fez ao vivo lá na Ali na Na praça de Porto Alegre ali Botou 40 mil pessoas Ao vivo do Timorão e Dite Bom, o povo O cara sabe No mínimo 10 mil o disco vai vendendo em uma semana É, sim Naqueles 40 mil ali 10 mil compra, é verdade Então A Ivete Quem é que vai comprar teu disco? Eu não sei Mas vai ser diferente Mas a ideia Eu acho que vai dar Vai surtir efeito E surtiu E aí depois um diário gaúcho Ficou sabendo Do nosso disco Que era uma coisa diferente Porque a Dona Ivete Pagou uma nota ali Saiu um disco acústico Grupo Rodeiro Como que ele disse assim Infelizmente os meus louquinhos da cabeça Lá da Vila Pinto Não quiseram fazer ao vivo Não quiseram fazer ao vivo Quiseram jogar Botar o meu pescoço Na Na Berlinda Daí ela botou ali E o pessoal do Do Diário Gaúcho O jornal Que eles estavam vendendo na esquina O senhor não Queremos Tu faz aí pra nós 20 mil cópias Nós vamos vender as 20 mil cópias deles Junto com o Diário Saiu É, eu ia dizer Saiu conjugado junto com o Jornal O Jornal Me lembro E aí Eu não sabia que a gente já tinha vendido Mais de 30 mil discos Sem o Diário Gaúcho Bah E o Diário Gaúcho Vendeu 25 mil Já bateu 50 Mais de 50 Passou Foi a 60 mil Quase 70 mil E a gente não sabia Quando nós fomos gravar o nosso DVD Que daí tinha que ser Com galera E povo gritando Sim É no São Brás, né? É, lá em São Brás Foi quando a gente ganhou O disco de ouro Que nós não sabíamos Nós nem sabíamos Que ia ganhar disco Ah Muita banda Ah, entrega do disco de ouro Pra o Zé das Coves Entrega do disco de ouro Pra a banda tal Fazer uma laje, né? Mas não Nós fomos gravar o nosso DVD Nós não sabíamos de nada Tiveram a surpresa no meio da gravação Quando terminou a gravação Na última música A última música A galera toda vindo abaixo Que era o portal da história E quando a gente terminou A última música Coisa pra dar um tchau Volte pra ser os lajes Sobre a luz do nosso Deus Entra aí Dos dois lados O pessoal da gravadora Todos com um disco de ouro Assim pra nós Bah, eu me arrepiei todo na hora Bah, imagina! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí